Ela não quis me namorar, perdeu, tô muito bem solteiro agora, quem não quer sou eu Cheio de mulher à minha volta, meu Deus, uma amiga dela veio e me reconheceu Eu sei que são gostantes, pode conferir, meu bem, eu já peguei famina, mas quero você também Tem pra todo mundo, não precisa me preocupar, a casa tá vazia, hoje o bicho tem Pra romance é óbvio, pra balada é disponível, hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Pra romance é óbvio, pra balada é disponível, hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Ela não quis me namorar, perdeu, tô muito bem solteiro agora, quem não quer sou eu Cheio de mulher à minha volta, meu Deus, uma amiga dela veio e me reconheceu Eu sei que são gostantes, pode conferir, meu bem, eu já peguei famina, mas quero você também Tem pra todo mundo, não precisa me preocupar, a casa tá vazia, hoje o bicho vai pegar Pra romance é óbvio, pra balada é disponível Pra romance é óbvio, pra balada é disponível, hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Pra romance é óbvio, pra balada é disponível, hoje eu tô terrível Pra romance é óbvio, pra balada é disponível, hoje eu tô terrível Zéu Teixeira ao vivo Aqui óbvio, aqui ó E pra romance é óbvio, pra balada é disponível, hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível, pra arrumar o céu, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, pra arrumar o céu, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível